A Ananias está contando os dias para se aposentar e já tem data marcada, outubro deste ano, quando completa 57 anos de idade e 34 anos de contribuição ao INSS. Ela explica que já poderia estar aposentada, mas as novas regras impostas pela reforma previdenciária mudaram tudo. Poderia até aposentar antes com 50% sem eu ter que pagar o pedágio, mas preferir em pagar o pedágio receber os 100%. A cada ano as regras da aposentadoria vão se adaptando aos fatores de transição. A advogada explica que em 2024 a atualização da regra de pontos está em 91 para as mulheres e 101 para os homens. Para se chegar a esses pontos é preciso somar a idade do contribuinte com o tempo de contribuição. Ela tem que ter 61 anos de idade e 30 anos de contribuição para ela poder chegar aos 91 e o homem 101 pontos. Então, à medida que vai passando os anos, até que se alcance 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens. Mas sempre observando que o primeiro requisito a ser considerado é o tempo de contribuição. 30 anos para os homens e 35 para as mulheres. Mas existem outras opções e é preciso saber qual a mais vantajosa e que vai permitir um valor mais próximo do teto da aposentadoria. Hoje em torno de 7.800 reais. Você soma todos os salários de contribuição, 100% do seu salário de contribuição que você teve de julho de 94 para cá. Você aplica um coeficiente de 60%, acrescenta 2% para cada ano que passar os 15 anos. Então, você dificilmente chegará ao teto se a mulher não tiver 35 anos de contribuição e o homem 40, ele não vai chegar aos 100% do salário de benefício. Então, dificultou um pouco mais para a pessoa chegar até o teto. E isso, as contribuições dela precisam ser contribuições boas, porque eu vou somar todas elas. A Ananisa está na expectativa pela aposentadoria, o que não quer dizer que ela vai parar de trabalhar. O direito de se aposentar vai ser para incrementar a renda depois de contribuir com a economia por tantos anos. Eu estou até fazendo um novo curso, inclusive terminando esse ano, e não tem por que parar, é só um incremento mesmo. Mas quando for a hora de parar, você pode ter certeza que eu paro. Eu acredito que a gente tem que saber a hora de parar. Eu acabei de achar descoberta.